Pessoal, estou aqui em Itatibayashi, no Parque Tsutsuji Gaoka, Parque das Azaleias. Filmando aqui a floração do Sakura. Aproveitando hoje, que é segunda-feira, minha folga. Ontem choveu, né? Foi domingo, mas choveu. Não deu para fazer filmagens. Hoje o dia está bonito. Ainda bem que eu toquei a minha folga. Porque isso aqui, talvez semana que vem, já não esteja assim bonito. Porque é previsão de chuva a semana inteira. Tem que aproveitar hoje. Então vamos lá. Vamos lá a filmagem aqui do Sakura. Aqui no Parque Tsutsuji Gaoka, Itatibayashi. Itatibayashi. Já está bonito. Só que ainda parece que não penduraram aqueles peixes, né? Que eles penduram aqui nos rios. Sabe aqueles, os koi, né? Os koi nobori, que fala? Eles penduram aqui no rio, né? Vai chegar o Goldowick. Vamos ver se lá mais para frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar em cantando aqui. Olha ela lá. Passar em cantando. E tem uma carpa ali, já. Uma carpa ali, ó. Está se mexendo ali, ó. Olha lá. Pulando. Ou é pato? É pato. Mas tem carpa ali também. Vamos continuar a filmagem aqui. Esse parque aqui é muito bonito, gente. É o parque de Itatibayashi. Tem bastante parque bonito, né? Tem aquele de Ouramate ali também. Que é o Tataranuma. Os koi nobori estão lá. Estão ali, ó. As garças voando. Curta apenas os... Curta apenas os... O som natural. O som natural. A natureza. Eu já não estou mais colocando trilha musical nos meus vídeos. É a primavera aqui no Japão. Bem que ainda não estamos na primavera. O sakura adiantou um pouco. Bem, tem uns, ó. Tem uns aqui também que ainda não abriram os botões todos, ó. Olha só. Antigamente, aqui já estamos quase no finalzinho de março, né? Antigamente o sakura florava em abril. Agora está florando mais cedo. Olha aí, filmar os koi nobori. Olha aí, tem esse peixe ali, lá no fundo ali, que são os koi nobori. Ali a frente. Olha aí, eu vou filmar o que ficou para trás. Olha, esse aqui é o que ficou para trás. Para vocês aí do Brasil, né? Que tem vontade de conhecer aqui. Então, já fica aí, curtindo o vídeo, as imagens daqui. Através dos meus vídeos, vocês podem conhecer os parques daqui da região. Então, gente, como estamos entrando no koi nobori, né? No Golden Week, Aqui tem o dia dos meninos. O dia dos meninos, eles se apresentam por esses, por esses koi aqui, né? Depois tem o dia das, das meninas. Esses aqui são os koi noboros. Bom, eu vou descer aqui. Vou filmar aqui, ó. Nossa, é muito lindo, gente. Vocês que não podem ir no Brasil, curta aqui pelo meu vídeo. Se tiver a oportunidade de vir conhecer, né? Que é muito bonito mesmo. Pra mim, é a época mais bonita. É agora, primavera, aqui no Japão. De noite aqui também, ó. Isso aqui é tudo iluminação. Aí, de noite, isso aqui, eles ligam essas luzes. Isso fica muito bonito. Isso aqui é novo, ó, isso. Olha só, tem até aqueles holofotes, ó. Tá vendo? Uns holofotes. De noite tem iluminação aqui. Cadê? Esses holofotes aí, né? Tem mais lá, ó. Isso aqui de noite também, acho que fica bonito, hein? Quem sabe não é coragem, eu venho aqui filmar de noite, qualquer dia. É que pra quem trabalha, gente, não tem tempo, né? Tem que dormir. Mas de dia, acho que é mais bonito, não é não? Com a luz natural. Então, gente, eu vou ter... É, acho que vai ter Matsuri também. Com as barraquinhas ali, né? Olha só. Que lindas imagens, né? Nossa, pensei que fosse uma moto, mas esse som aqui é do vento. Acho que é do vento batendo nas cordas do... Pois, ó. Dá pra ouvir o som aí? Eu não sei o que que é. Ah, o que é esse som? Ah, acho que... Deve ter algum drone aqui. Não tô enxergando. Isso aí, gente, olha só que lindo. Muito lindo. Subi naquela ponte ali, ó. Vou filmar ali, dali de cima, ali pra lá. Estou bem no meio do rio. Vou filmar ali do meio. Acompanha o vídeo aí, gente. Que ainda tem muitas imagens lindas pra se ver. Assiste o vídeo até o final aí. Porque tem muitas imagens bonitas pra se ver. Olha aí. Tem esses cois no bocadinho. Tem esses cois de papel. De pano, né? Tem também... Nossa, não tem nenhum. Os cois verdadeiros, os vivos. Geralmente tem bastante aqui. A gente vai filmar lá do outro lado. Filma do lado de cá, agora. Aqui, ó. E o sol tá ali. Ó. O sol tá ali. Ó. O sol tá ali. Eu não sei se vai funcionar As barraquinhas hoje aqui Olha só Hoje é segunda-feira Não sei se vai funcionar não As barraquinhas Mostrar para vocês aqui As barraquinhas Aqui é a barraquinha de comida Olha só Esse aqui é o jagabata É batata com manteiga Muito bom Jagabata Caraguê Caraguê gente Caraguê é aquele frango frito Com farinha Tipo tempurá Caraguê Yakisoba Yakisoba é um macarrão É um macarrão feito com soba né Não é com farinha É com soba Que é aquela sementinha preta É o frio do poteto O frio do poteto é batata frita Rakukakisembei 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 É aquele Sembei Sembei é bolacha É uma bolacha fininha que eles fazem Manju Manju Ah manju Yakimanju É Manju né Manju Vocês sabem o que é né Manju é um bolinho de arroz Só que é frito com Frito com Yak Yak é É assado Bolinho assado E aqui Ah esse aqui vai funcionar ainda Tá funcionando Rakukakisembei 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 O nome é o que que é né É Furago Frankfurt Frankfurt É salsicha Salsicha alemã É uma salsicha grande Banana Chokureto Banana Chokureto É a banana com chocolate É a banana Chokureto Isso aí gente As Matsuri aqui do Japão Agora é da primavera né Bom gente Não sei se eu encerro o vídeo aqui agora Vou filmar um pouco ali pra cima agora Vou filmar um pouco ali pra lá Aqui não tem muito sakuras não Pra cá Mas é o parque né Então gente Aqui É o observatório né De Tatebayashi Aquela bola ali ó Eu já tenho filmes daqui Feito aqui É pra cá não tem muita coisa não Mas é pra lá mesmo Bom Então Deixa eu voltando aqui Voltando aqui pelo meio aqui Tatebayashi Parque Tutsuji Gaoka Só que aqui eu não sei se é Tutsuji Gaoka ou Inga não Aqui já deve ser outro já Os pássaros ali Os pássaros ali Isso aí gente Um pouco do parque aqui pra vocês Isso aí gente Logo logo começa Logo logo começa a floração do Fuji Que é Que são as glicíneas Aqui tem um pé aqui ó Só que ainda está O pé ainda está Com botões São pequenos botões Isso aqui logo logo vai começar a floração Em maio né É que nem a flor de maio Flora em maio Ainda estamos em março Abril, maio Talvez no finalzinho de abril já começa a floração Bom Passar aqui no meio do gramada Passar no meio do gramada Passar no meio do gramada Nossa O pessoal também faz o Tatsura ó Um saco de lixo ali Não sei se jogaram Ou se caiu com vento Que ontem ventou bastante E tem uns cois fazendo barulho aí gente ó Vamos ver onde estão Os cois são as carpas né gente Coi é em japonês As carpas Isso aqui chama koinobori Porque são carpas né Koinobori Ó Tá aqui ó A carpa aí ó Tão fazendo barulho aqui ó As carpas Pra quem não sabe gente Essas carpas aqui Os coi nobores Eles representam a fertilidade Que cada família né Quando nasce um filho Filho homem Então eles colocam na frente da porta A quantidade de filhos né A quantidade de filhos Coi nobores Que eles colocam ali Em cada família Mas só filhos homens Pra mulheres tem o Hinamatsuri né Que é o Hinamatsuri É o dia das meninas Então é isso aí gente Vou encerrando o vídeo por aqui então Quem gostou do vídeo aí curta Dê seu joinha Se inscreve aí no meu canal aí Dá aquela força aí pra mim Porque Se bem que eu não coloco muitos vídeos não tá Mas de vez em quando eu coloco alguns vídeos aqui Que eu filmo mais Que eu filmo mais é a natureza né A natureza aqui no Japão As paisagens As coisas bonitas aqui do Japão Então quem gostou do vídeo aí curta Dê seu joinha Dê seu joinha aí Se inscreve aí Então até o próximo vídeo Tchau Tchau